E a tua comparação Dos teus anos de maçonaria Você lembra que na época Que a gente ainda estava tendo o Brasil Era 14º grau Mais antigo que você Apesar de provavelmente você já ter me ultrapassado A minha iniciação Que semelhanças que você vê Entre a mafilaria As ordens e o ninja Eu sou do rito escocês antigo e aceito Fui iniciado nos anos 90 A gente consegue também ver muita diferença Entre como se inicia hoje E como acontece hoje Em minhas últimas visitas Eu francamente Não vou dizer que eu fiquei decepcionado Mas eu fiquei assustado Como em nome da velocidade Se modificam rituais antigos E se A celeridade da Sessão O que nós chamávamos Antigamente de sessão administrativa Está cada vez mais Virando a sessão De hoje em dia As pessoas estão muito pouco Preocupadas em realmente Fazer uma prancha de qualidade Ou efetivamente discutir conhecimento Ou aprender conhecimento maçônico Traçando um paralelo com o ninjitsu Ambas são escolas iniciáticas Ambas são escolas de conhecimento E ambas exigem muito Da busca pessoal de cada um Então não adianta você aguardar Que o mestre lhe traga as informações Então se você não cavar fundo Obviamente elas não chegam até você Então esse paralelo é muito interessante Ambas são escolas de estudo mesmo Você tem É difícil de encontrar material verdadeiro Para ambas as coisas A gente vê muito livro de maçonaria Em biblioteca de rodoviária Biblioteca não mesmo Em livraria de rodoviária E não é pejorativo Em banca de revista Descubra o segredo da maçonaria Ou essas coisas feitas para vender livro Que não necessariamente representam uma verdade Assim como a gente vê e via Muita revista de ninjitsu Do tipo Sejam Ninja Ninja Magazine Faixa preta em quatro lições Então isso também aconteceu Com o ninjitsu Os dois tinham a pretensão De conquistar o mundo Ele pink cérebro talvez Então tem muita gente Que vai para a maçonaria Achando que vai ficar rico Ou vai para a maçonaria Achando que vai dominar o mundo E que provavelmente vai ser Um membro dos Illuminati Assim como tem gente Que vai para o ninjitsu Para ser o Naruto Então essas pessoas Acho que não passam Para o grau Se chegarem a companheira Talvez não cheguem a mestre Ou se chegarem a mestre Com certeza Não entrarão numa escola Numa filosófica Mas eu acredito Que a mesma coisa acontece No ninjitsu Porque também existe Um caminho extremamente Cansativo Doloroso Que exige mais Do que a simples prática física E que também É iniciático Então nós temos ali 1% chegando até a faixa preta Então a cada 100 Principalmente no ninjitsu Chocomoril Nós temos cores E graduações de faixa Então nós temos 20 estágios Enquanto normalmente Uma luta tem no máximo 10 colorações De 10 estágios Da branca preta No nosso caso são 20 Então são cores Que se interligam Com graus da faixa Isso acaba então criando Uma necessidade De treinamento constante E de passar por provas Cada vez mais difíceis Então o exame Feito na vermelha É muito mais difícil Do que o exame Feito na branca Mesmo com as técnicas básicas Então você vai exigir De um cara De faixa vermelha Que ele execute Uma técnica básica Muito melhor Do que aquele Que a executa Quando é faixa branca E da mesma forma Teoricamente Na maçonaria Nós teríamos alguém Produzindo uma prancha Produzindo um trabalho Maçônico Sobre colunas Que deveria ser Muito mais profundo Do que um aprendiz Nos mostra E infelizmente Hoje talvez A gente não veja Isso com frequência Eu já tive que parar Eu já tive que parar A leitura De um trabalho Que eu estava apresentando Porque ele estava Muito longo Para a sessão Então eles queriam Um resumo Na verdade Ninguém queria Compreender muito O que estava sendo Dito ali Mas enfim A gente vê isso Em todas as organizações Tem prática de ninjitsu Que é o caminho fácil Que quer chegar A faixa preta Só pelo simples ego De dizer Eu sou faixa preta Disso ou daquilo Tem Assim como tem pessoas Que duraram muito tempo Numa mesma faixa Porque na verdade Querem compreender a arte Sobre outras maneiras Eu tive um aluno americano Que foi muito próximo a mim Que eu tentava marcar O exame dele E ele falava assim Não, agora não Não estou preparado Aí eu falava para ele Olha, se você não Passar por isso Eu não posso te ensinar Mais além Ele falou Não, mas eu preciso Primeiro aprender Com todos os Com todos os Os pormenores Isso que você já me ensinou Então ele realmente tinha Uma velocidade muito diferente Das outras pessoas Também nas técnicas físicas Ele queria realmente Compreender o todo Antes de avançar E aí a gente obviamente Vai dosando isso Conforme o discípulo Vai nos permitindo Agora assim Talvez seja uma resolução Do nosso tempo Porque acho que tudo Depois dos anos 2000 O pessoal Que é tudo fast food Na magia E no hermetismo A gente percebe A mesma coisa O cara quer entrar Tudo rápido E não consegue fazer Nada direito É uma coisa estranha Esse é o popular Esse é o popular pato Sabe o que é um pato O pato nada Voa E anda Mas não faz Nenhuma das três coisas Direito E como é que eu sei que você separou Uns livros para mostrar Para o pessoal O que a gente tem de bibliografia Submigitsu É óbvio que é raro E está cada vez mais raro Até porque hoje acabou o papel As pessoas hoje tem muito mais Para aquele negócio de Kindle Eu sempre cito a minha faixa preta A Simone Mogami Porque ela efetivamente Ela adora o Kindle Tudo nela tem que ser digital E eu sou o contrário Eu adoro o papel Então a minha biblioteca Continua grande E cada vez maior ou menor Porque a gente está cada vez mais difícil Achar o papel Então acho que a minha primeira indicação Se tudo der certo Ano que vem Teremos então A republicação de Ninjitsu Kagebugei No Maki Ninjitsu A Arte da Guerra das Sombras Então esse é o livro Onde eu explico as bases Do Ninjitsu Shokumori Vou aproveitar e pegar aqui o dela Não poderia deixar de falar Então o livro dela é Kunoichi Onaninja Então é Kunoichi A mulher ninja Ela fala sobre os aspectos femininos Do Ninjitsu Ou seja Como o Ninjitsu Era treinado e usado Pelas mulheres Um trabalho excepcional E ímpar Porque você não vai ver Esse trabalho Em outros países do mundo Muito pouco se escreve Sobre Kunoichi Jitsu Justamente pela falta de conhecimento Então É um mergulho efetivamente Na visão feminina Da arte marcial Eu recomendo esse livro Para todo mundo Bom Esse é o Banzen Shukai É um texto clássico Escrito Em linguagem Antiga japonesa Mesclada com algumas coisas Em chinês Obviamente Você só vai encontrar isso Em inglês Um trabalho excepcional Feito pelo Anthony Cummings Que tem É um pesquisador britânico Que tem trabalho excepcional Na investigação Das artes marciais japonesas Inclusive do Ninjitsu Então eu tenho acompanhado Ele é um cara meio polêmico Porque Ele tem uma teoria De que o Ninjitsu já morreu E que não existe mais Em lugar nenhum do mundo Por conta Das características históricas Do Ninjitsu Então a gente tem aqui Não só A utilização de códigos Secretos Do Ninjitsu Então é muito interessante Quando a gente vê Sobre isso Você lembra do Manual do Escoteiro Mirim? O Manual do Espião Que fazia aqueles códigos Bem infantilzinhos Assim Então não deixa de ser Quando você olha Um código Do século XVII Do século XVI Não necessariamente Ele é um código Tão rebuscado Muitas vezes Ele é um código Muito simples Mas se você não tem a chave Você não consegue quebrá-lo Então isso é muito interessante Do Ninjitsu Ele vai sempre Pelo lado mais fácil Mais simples Que te dê uma resolução Nas coisas Com mais velocidade Nesse sentido Isso aqui é um trabalho Do século XIX E ele fala justamente Sobre o lado esotérico Do Ninjitsu Que é Escrito por Doshi Shigetsu Então vai do Senjitsu ao Ninjitsu Senjitsu to Ninjitsu Ele fala sobre a parte Do ascetismo Que tem muito a ver Com o que nós chamamos De Shugendo Que são Os monges ascetas Também conhecidos Como Yamabushi Então são aqueles monges Da montanha E a vinculação Do Ninjitsu Com os Yamabushi É justamente Nessas disciplinas Mais De domínio mental Sobre o corpo físico Então esse é um dos testes Pelos quais eu preciso passar E entre outras coisas É estar pendurado Por uma corda Pelos pés Numa montanha Então atravessar Uma fogueira Com brasas incandescentes Ou meditar Numa cachoeira gelada Até quase a hipotermia Então todas essas questões De vencer barreiras físicas Estão muito relacionadas Até uma certa forma De como o ninja antigo Entendia o universo E a natureza Ao seu redor Então muito Do que se chama De magia Do ninjitsu Vai ter um pouco De similaridade Com questões druídicas Quando você observa A forma como Eles enxergam A natureza E a forma como O ninja é capaz De se Ambientar De se mesclar Com a natureza E é essa vantagem Que ele tem Então é óbvio O ninja Não faz assim E desaparece É óbvio que não Ele precisa Como o mágico Criar uma ilusão aqui Para fazer surgir Algo aqui Então basicamente As técnicas Estão relacionadas A como você Enxerga O seu meio ambiente E como você Consegue se mesclar A ele Para iludir alguém Bom E essas técnicas Elas estão cada vez Mais escassas Porque o cara Ainda vai treinar Em academia Sim Então a pergunta Do Jonatas Que ele fala assim Como é que você Enxerga mesmo Essa relação Da morte Do ninjutsu O fato das linhagens De ninja No Japão Não existirem mais Então eu acho Que o cara Principal Que deixou isso Já avisado Após a segunda Guerra Mundial Nos anos 60 Foi Fujita Seiko Que é esse livro aqui Que fala justamente Sobre Dororon Saigononinja E Esse livro Explica justamente Esse O porquê Kogaryu Ninja Ichidaiki Que é O trabalho Em que ele Deixa claro O porquê Entre outras coisas Que o ninjutsu Morreria Então ele já deixava Isso Avisado Né Então quando você Tem por exemplo Um aluno Nos Estados Unidos Ele tava Brincando Com o outro Antes da aula E você sabe Como criança Elevada é Né E eles Tavam brincando Com bastões E eles acertaram Um ao outro Com bastões E aí eu fui lá Ralei com eles E tal Não sei o que E o olho De um dos meninos Fou roxo Obviamente E aí fui lá Pus gelo Avisei a mãe E a mãe falou Não tudo bem Professor Tá tudo tranquilo Outro dia O menino foi pra escola E aí A escola ligou Pra mãe Perguntando se ele Foi agredido em casa E aí a mãe Obviamente falou Não Ele tava na luta E tal Não sei o que Porque o representante Da escola Ligou no meu dojo Eu tive que preencher Um formulário Pra provar Eu tinha as fotos Ainda bem Pra provar Que não havia sido Agressão Senão eu seria Processado pelo Estado da Flórida Por isso Então como é que você Quer ensinar A arte marcial tradicional Se qualquer momento Em que um aluno Machuca Né Então isso aqui É uma foto Do Seiko Fujita Fazendo um alongamento Nos dedos Então ele consegue Pegar o dedo aqui Ó E encostar o dedo Aqui embaixo Então como é que você Consegue transmitir Esse tipo de técnica Sem uma lesão Um pouco difícil Então ele já dizia Que morreria com ele Todos os segredos Justamente pelo fato De não encontrar Discípulos Que estivessem em condições De obter esse conhecimento Ou de treinar o suficiente Para ter esse conhecimento É Não é muito diferente Do que eu vejo Cada vez mais Nós temos menos Então essa relação Da morte Com o ninjitsu Com o fato de Linhagens de ninjas Do Japão não existirem mais É justamente porque O propósito inicial Do ninjitsu Já se esvaiu Com as mudanças Da guerra Então o ato de espionagem Continua sendo necessário Sim Mas hoje é de uma forma Mais tecnológica A gente está vendo isso Nesse ano de 2020 Mais do que nunca Quer dizer Hoje cedo O Google Parou de funcionar Por conta do ataque hacker Que deve ter sido feito Por algum estado E já tem toda essa preocupação De quem fez isso Ou quem fez aquilo Então os novos ninjas Que espionam hoje São os hackers Ou é alguém Atrás de um teclado De certa forma É o mundo Que nós temos hoje Você vai vestir Alguém de preto Usando uma espada Nas costas Para invadir Um local E roubar A fórmula Da vacina Do coronavírus Não Entendeu Então sim O ninjitsu Como forma tradicional De espionagem E tudo mais Ele não vai ser mais aplicado Como era antigamente Mas e por isso Ele precisa morrer? Não, ele não precisa morrer Porque a gente tem técnicas hoje Que nós podemos treinar Com outro propósito Então quando eu ensino A subir uma árvore Quando eu ensino A subir um muro Eu uso isso Como um instrumento De superação Eu uso isso Como uma técnica física Para deixar a pessoa Mais afiada Nas suas habilidades De coordenação motora Sim Eu posso mudar O objetivo final Da técnica E manter A tradicionalidade Daquela transmissão Eu acho que é isso É uma coisa Que o Chaco Moriu Faz com muita presteza Então nós continuamos Mantendo o nome Daquilo Nós continuamos Mostrando as raízes As tradições Por que surgiu aquilo Qual é o objetivo Daquela técnica Eu acho que isso É o mais importante E talvez torcer Para registrar isso Para deixar para o futuro Porque mais uns 20, 30, 40 anos Então Eu me sinto Eu tenho 48 anos Eu me sinto hoje Tão agoniado Como provavelmente O meu mestre Se sentiu Nos últimos 10 ou 20 anos Da vida dele Essa dificuldade Em encontrar alguém Que a gente possa Transmitir De tudo isso Ninguém quer Que uma arte Tradicional Morra Quantas e quantas Lutas marciais Nós temos no mundo Que já se foram Justamente pela falta De transmissão De conhecimento Se a gente lembrar Que no século XIX Existiam mais de Cento e poucos Estilos de Jiu Jitsu E esses estilos Morreram Ou foram condensados Em outros Ou por sua vez Se transformaram Em um judô Quer dizer Aos poucos Todo esse E isso falando Só em Japão Imagina outros países Outras lutas O próprio boxe O quanto do boxe Do século XIX Não existe hoje Na luta esportiva Boxe que se vê Seja nas Olimpíadas Seja No boxe profissional Americano Enfim Então a nobre arte Não é mais a mesma coisa A mesma coisa Acontece com a capoeira Quer dizer Vão morrendo Os antigos mestres E muito dessa tradição Que no caso da capoeira Até oral É preciso Produzir conhecimento Para poder realmente Transmitir essas coisas Então A luta que tinha Na capoeira De navalha Entre os dedos do pé Eu não vejo ninguém Fazendo isso mais Há muito tempo Quem tem esse conhecimento Hoje O quanto isso já se perdeu Então acho que é um ponto Realmente a ser levado Em consideração Produzir conhecimento É extremamente importante Dá um jeito de registrar Isso para a posteridade Bom Eu queria também A última coisa Pedir os links O pessoal que ficou Com curiosidade Dos livros e tal Aí você me fala Os links E você que está assistindo No Youtube Não esquece Os links estão aqui Na descrição do vídeo Ok Vou enviar os links Se eu escrevi um texto Citando essas dificuldades De transmissão Eu escrevi um texto A esse respeito Que se chama Arte Marcial Tradicional Não Deve Morrer Para a revista Combat Sport Nos anos 90 Depois disso Não falei mais A respeito do assunto Pelo menos em publicações No meu livro Não Eu não falo sobre isso O meu livro Se propõe justamente A explicar O ninjitsu Da forma histórico Tradicional O Miller Obrigadão De coração Eu vou só despedir Do pessoal daqui Depois eu vou abrir Os áudios aqui Para a galera Te fazer pergunta Mas valeu mesmo É muito engraçado Como Essa passagem Dessas artes tradicionais Tem a ver demais Com as escolas antigas De esoterismo Onde o cara realmente Tinha que sentar E estudar E tal E o mundo está ficando Mais frouxo O pessoal está com preguiça Todo mundo quer McDonald's tudo E a última pergunta De todas Para a gente fechar Que conselho Que você daria Para um cara Que está chegando agora Seja numa arte marcial Seja num treino da vida Ou numa ordem iniciática Tenha sede Tenha sede de conhecimento Beba o quanto você puder Da fonte Então busque verdadeiramente A resposta A seus questionamentos Então quando você busca Se você não encontrou Naquele lugar Com certeza procure outro Que você vai achar Eu acho que Nunca deixe De questionar Nunca deixe De buscar As informações Daquilo que você deseja Gostou de alguma coisa Vá a fundo Aprender sobre aquilo Eu acho que isso é A trilha para alguns É mais curta Do que para outros Mas Para quem tiver A oportunidade De ter uma trilha longa Todo dia é dia De aprender uma coisa nova Todo dia é dia De se descobrir Um pouco mais Sobre aquilo que se ama Aquilo que se gosta E aquilo que se faz bem Maravilhoso Então com isso A gente fecha O bate-papo de hoje Para você que chegou Pegou pela metade Não esquece Dá o like Segue o canal E dá uma espiada Que tem pelo menos Mais 100 entrevistas Aqui no canal Então a gente fica Por aqui hoje E até o próximo Bate-papo Mayhem Tchau